O moicano tá torto, tio. Tá torto, moicano! Comigo acontece muito uma parada que é eu ver a quantidade absurda de lançamento que tá chegando no mercado, a quantidade de jogos que tão chegando na PSN, e tudo absurdamente caro, eu fico realmente um pouquinho desesperançoso, tá ligado? Porque eu tenho um canal de videogame, e o pessoal me pergunta também em live com o Ubidog por que você não traz gameplay do Red Dead do PS4, por que você não traz gameplay de Final Fantasy XVI, e eu sempre sou muito honesto com o pessoal em live, que é falando, porque eu não ganhei o jogo e eu não tenho condição de comprar, né? Eu não tenho 350 reais pra comprar tudo quanto é lançamento, e porra, todo mês dá ali 350 num lançamento do mês, aí depois no outro mês tem dois lançamentos, já é 350 vezes 2, então é uma grana que eu acabo não dispondo, e também não são todos os estúdios que estão disponíveis ali pra trocar ideia com um canal que é do meu tamanho, né? Claro que seria muito diferente se eu já tivesse alcançado aqui a marca de 500 mil inscritos, mas isso aí a gente sabe que não é pra agora, né? E uma alternativa muito bacana que eu sempre falava aqui com o pessoal em live era as locadoras, as locadoras onde a gente consegue arrumar jogos aí alugados num período de tempo, obviamente, assim que funciona o aluguel, ah, meu Deus, não me diga, e nisso você consegue jogar o seu jogo na sua conta principal, fazer a platina dele, e depois só devolver pagando um precinho absurdamente menor no que seria você comprar o jogo na PSN efetivamente. Esse vídeo então nasce com essa proposta, pessoal, estou aqui pra falar hoje pros senhores sobre a XP Games, que é a nova parceira aqui do canal. Sim, estou com a XP Games, então, também junto com outros criadores aí que você com certeza deve acabar acompanhando, porque eu tô ligado que o ciclo aqui de completude, ele meio que não é tão grande, então acaba tendo um pessoal que assiste um, assiste o outro, salve o Flame Terror, tamo junto, meu nome. Apesar do Flame não me responder no tic-tac, né? Não vou mandar salve pra ele, não. Oxi. Então estamos com essa nova parceria aqui no canal, pessoal, lembro que na XP Games você tem aí a possibilidade de alugar jogos por até 10 reais, cara. Tem um jogo muito barato mesmo pra você pegar, pra alugar em qualquer tipo de escopo do seu nível de jogador de completude. Você pode só platinar garapa, tem um monte de garapa lá, você pode só platinar jogo in, só platinar jogo triple A, tem um monte de triple A, tudo quanto é lançamento tá tendo lá, tá tendo inclusive o Assassin's Creed Mirage, então é muito bacana mesmo, muito interessante. Vai lembrar que tem alguns avisos aqui pra dar sobre a XP Games, que lá eles também tem contas com mais de um jogo, tá? Como é comum nesse tipo de locadora, você pode aumentar o seu card ali pegando uma conta apenas, é apenas um aluguel. Apenas uma vez que você aluga com os caras, você consegue ali aumentar o seu card e muito. Então é muito interessante isso mesmo, porque vai ter vários jogos garapinhas ali no mesmo card, ou nem tanto garapa, né? Mas só de platina fácil. E nessa mesma pegada também a gente vai ter jogos de outras regiões, ou seja, você pode pegar um jogo ali que você já platinou e sabe que é uma platina fácil, e você pega outra região só pra duplicar a platina. Eu sei que pra algumas pessoas isso pode não fazer sentido, mas acontece bastante justamente pro pessoal que quer aumentar o card de forma legítima, né? Tem um outro jogo que ele sabe que é fácil a platina, tem de outra região, só alugar lá, um troquinho de pão ali, você consegue alugar tranquilamente. Se você tá se perguntando como que você faz pra alugar, se é seguro, se é confiável, fique sabendo que é totalmente seguro, eu não estaria falando aqui pra vocês dica furada, pode ter certeza absoluta que se eu tô dando a minha cara a tapa aqui, é porque eu estou aqui atestando a qualidade do serviço e a segurança. Como que você faz pra alugar, então, se você tá se perguntando isso? Basta clicar no link que tá na descrição, lá tá na descrição o primeiro link, é o do nosso parceiro ali, o meu link próprio, tá? Clique nesse link, basta cadastrar através dele, e alugue jogos através dele. E pra alugar jogo é muito simples também. Na XP, tudo que você precisa fazer é adicionar o saldo que você precisa pra alugar. Então, por exemplo, o jogo que você tá querendo alugar tá custando 30 reais, o aluguel de 7 dias, você pode adicionar esses 30 reais por Pix, por onde você tiver ali as informações de pagamento atualizadas. Nisso, você escolhe a conta que você quer alugar, obviamente, você tem que ter o saldo, né, disponível pra alugar aquela conta, e é só clicar em fila. Clicando ali no carrinho, você já aluga o jogo, já reserva ele, se tiver uma fila, você paga antes, né? E assim que o jogo ficar disponível, você conseguir já resgatar ele com a conta bonitinha, que vai aparecer logo embaixo aí, onde o Robidog do Futuro tá mostrando pros senhores na edição, tá? Muito simples, muito tranquilo e muito confiável. Vai lembrar também que a XP tem rede social pra um baralho, estão no Teco Teco, estão no Instagram, estão no WhatsApp também, que o WhatsApp deles é muito bacana, o atendimento ao cliente, então vale muito a pena aí. E muito obrigado, queridos amigos da XP, por darem essa oportunidade pro canal. Então, se você apoia meu trampo, apoia meu trabalho, quer ver a gente conseguir trazer conteúdo aqui de jogo lançamento sem ser daqui 5 anos, por favor, cara, pense em alugar um joguinho aí na XP, um joguinho baratinho, e toda compra que você fizer através do site dos caras ali vai ajudar muito o criador de conteúdo aqui através do link meu aí embaixo. É isso então, todos os avisos foram dados, espero de verdade que não tenha alugado muito o ouvido dos senhores. Tanto que você ainda segura a garrafada, e bora pro vídeo. Olá pessoas, eu sou o Robidogs, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, senhoras e senhores, eles tragam mais uns 7 platinas, e dessa vez, uns 7 platinas de custo-benefício através do nosso novo parceiro que é a XP Games, tá? Selecionei aqui 7 jogos que não são exatamente os dos jogos mais rápidos e dos jogos mais fáceis que tem aqui no catálogo da XP. Lembrei ali os senhores no começo que tem muita garapinha lá, muito jogo índia de platina rápido, inclusive muita platina lá que já teve guia de platina aqui no canal, então você pode juntar o útil ao agradável, é isso? O útil ao agradável? É isso, né? Então você pode juntar o útil ao agradável e ver o guia de platina aqui no canal, ver se tem lá na XP, aluga lá uma platina rápida, é fácil e pum, tchau. E dessa forma, eu selecionei alguns jogos aqui que eu considero que são de um custo-benefício absurdo, afinal de contas, são jogos que, na sua maioria, estão aqui em lançamentos, né? Então, na PSN, eles estariam custando na faixa dos 200, 300 reais, então vale muito a pena mesmo para você que tiver um direcionamento da platina, você que sabe que vai conseguir jogar ele ali por uma semana inteira, que vai conseguir aproveitar suas férias, aproveitar o seu recesso da escola, aproveitar aquele final de semana que você só vai fazer isso, só vai jogar, 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 você consegue sim aproveitar um título inteiro aqui que vai durar 50, 60 horas em sim uma semana. Parece pouco, parece que vai ser muito apertado, mas dá sim para você platinar se você tiver o direcionamento de só jogar aquele jogo e tiver tempo, é claro. Lembrando que na XP ali você tem outros pacotes, você não precisa alugar necessariamente por 7 dias, você pode alugar ali por 14 dias, 26 dias, então tem uns tempinhos ali bem bacanas. Como primeira recomendação pessoal, não poderia ser outro né cara, o lançamento que eu estou mais esperando ali para pegar, para alugar, para jogar e assim que sair da fila eu vou com certeza pegar que é Lies of P. Lies of P está custando aqui na XP Games 30 reais com aluguel de 7 dias e é uma platina difícil. Lies of P é um jogo excelente que desde o momento que a gente jogou aqui no canal, a gente fez live, vídeo jogando a beta dele, ele me encantou muito porque é muito bacana essa estética só os like, meio steampunk, meio carnaval dos horrores ali, carnival né, dos horrores no caso, é parque dos horrores né, porque é a mistura do carnaval do Inglês, vocês entenderam, vocês pegaram a noção aqui, mas sim, é uma platina extremamente difícil, a gente está falando de um souls like aqui, um souls like que recentemente até virou notícia né, porque ele teve uma atualização para reduzir a dificuldade de alguns chefs, poderíamos entrar aqui na discussão sobre o quão correto é reduzir a dificuldade de souls like, souls like que deveria ter redução de dificuldade, deveria ter acessibilidade para dificuldade fácil, normal, difícil, essa é uma discussão que é sim interessante de se ter, mas afinal de contas não é um lugar para isso, se vocês quiserem que a gente possa trocar uma ideia com isso, aí eu gravo outro videozinho para o papo de jogo para a gente falar exclusivamente sobre isso, mas a Lies of P é simples se você platinar em 7 dias, se você tiver com a agenda livre para fazer souls like, afinal de contas a gente está falando de uma platina aqui que vai demorar por média umas 50 ou 60 horas dependendo do seu nível de dificuldade com o jogo, não tivemos muitos guias aqui na internet, mas tem o guia aí do queridíssimo Powerpix que faz um trabalho invejável, o Powerpix aí nada mais nada menos que o Felipe Ramos do mundo da gringa, olha só, estou mentindo, mas é isso, Lies of P, excelente recomendação, R$30 por 7 dias, mano, é muito barato mesmo, para você mesmo que seja só testar, só ver como é que é o jogo, ah, não sei se eu pego, não sei se eu vou curtir o jogo, não sou tão familiarizado com souls like, R$30 por 7 dias você consegue ver ali, você consegue zerar sem pressa, e se você quiser platinar obviamente você vai ter que correr, mas você pode fazer isso aí com aluguel um pouco depois, e no momento que você tiver mais tempo, é claro, mas é isso, Lies of P, primeira recomendação, o jogo está custando só centenas de reais na PSN brasileira, e na XP apenas 30 por 7 dias, nossa, vale muito a pena, com certeza vou pegar futuramente, vixi, está louco, nossa segunda recomendação aqui é o jogo que acabou de ter uma DLC pessoal, e não estou falando de Cyberpunk, apesar de Phantom Liberty estar já no catálogo da XP, só a DLC, ou também o Phantom Liberty com o Cyberpunk 2077, estou falando de Resident Evil 4, o remake do Resident Evil 4, que teve a conta aqui adicionada a DLC que a gente teve recentemente, então você pode alugar o Resident Evil 4 com a DLC, ah, já joguei Resident Evil 4, Rubidog, pode alugar a conta só para jogar a DLC, ou pode alugar para jogar o Resident Evil 4 e jogar a DLC, fica da forma como você quiser, 7 dias aqui está saindo 30 reais o aluguel, então eu considero que é uma estimativa bem honesta para você que quer pelo menos ter experiência de jogar a DLC, a platina de Resident Evil 4 por 7 dias eu considero que seja um pouco apertada, não acho que seja a coisa mais simples do mundo se você não tiver familiaridade com os jogos e platinas dos Resident Evil atuais, né, afinal de contas a gente está falando de um jogo que vai pedir para você zerar por base, por base ali umas 5 vezes, 4 vezes, né, porque você tem que fazer runs com nota específica, runs sem se curar, runs só usando a faca, então tem coisinhas específicas que vão te exigir um grind, um teco quanto desnecessário, não tem com nada, desnecessário, simples assim, o que você chama de uma run que é só para você zerar sem usar arma, tá ligado? É desnecessário, patrão, vamos falar honesto, tá doido, mas Resident Evil 4, a mesma conta que tem a DLC aqui, eu penso bastante em pegar justamente por conta da DLC, 7 dias aí para você pegar só a DLC pagando 30 reais, cara, a DLC não está custando 30 reais, tá ligado? Essa é a questão, em 7 dias é tempo suficiente para você conseguir fazer o 100% da DLC no caso, e se você quiser zerar e platinar Resident Evil e já tiver uma certa familiaridade com a franquia dá super também, tá? Lembrando que Resident Evil a gente volta a jogar ele agora no canal, tá? Então a gente volta a jogar na data de publicação desse vídeo aqui, a gente já está voltando a jogar em live Resident Evil 4 Remake, então acompanha as lives aí que é nóis, tamo junto, é só isso. Quake 2, nossa platina aqui mais barato da lista dessa curadoria que eu fiz aqui com os senhores, 10 reais por 3 dias, Rubidog, mas 3 dias só, como é que eu platino um jogo em 3 dias? Fica sabendo que Quake 2 é uma das garapinhas triple A mais recente que a gente teve nos últimos meses, né? Porque afinal de contas a gente está falando de um jogo que dá para ser feito a platina em questão de 2 horas, fica sabendo que Quake 2 dá sim para você fazer a platina super rápido e vai ser super interessante poder trazer esse conteúdo aqui para os senhores, porque Quake 2 foi o primeiro jogo ali que eu peguei através da XP como vocês viram ali no comecinho, né? Que eu aluguei o jogo ali para vocês entenderem como que faz o processo. Então Quake 2 já vai ter guia de platina aqui futuramente quando vocês forem ali alugar o jogo porque ele está alugado, está comigo, eu estou proprietário do jogo, então calma lá, espera, aí depois você pega o jogo ali na fila e você já consegue platinar com a ajuda do guia que vai ter aqui no canal o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, Quake 2, platinazinha super simples, para quem é fã dos jogos do Doom antigo aí, Quake não tem muito o que dizer, né irmão? E se você não conhece, você é um autêntico geração Z aí, não sabe o que é Quake, não sabe o que é Doom, fique sabendo que é uma franquia bem boomer shooter mesmo e esse é o nome do gênero, inclusive eu não sabia disso, mano, 2L que me falou aí que o boomer shooter é um gênero, né? E é isso, Quake é um boomer shooter, título muito bacana, muito interessante mesmo e platina fácil, porra, não tenho mais o que dizer, irmão, sucesso. Agora a gente chega aqui em safadezas safadíssimas porque temos aqui Red Dead Redemption, o port de PS4, safadezas safadíssimas, porque vocês lembram que esse jogo aqui tava sendo cogitado chegar remake, remaster, pô, desde 2020, tá ligado? Desde 2000 e não sei o Vraus, a gente tá tendo notícia aí, vazamento, rumor, de que não, a Rockstar vaza documento, de que Red Dead pode ter um remake e aí de repente a gente é surpreendido com o anúncio de um port, tá ligado? Que tá custando seus 200 e Vraus com uma legenda em PTBR e o jogo com a DLC em Dead Nightmare, só, tá ligado? A DLC em Dead Nightmare que inclusive você precisa fazer ela 100% pra pegar a platina e aproveitando pra falar da platina, o Red Dead Redemption já teve guia de platina aqui no canal, porém teve guia de platina na versão de PS3, tá? Eu ainda pretendo nesse mês mesmo aqui de Halloween, especial de Halloween, por isso que a gente tá todo decoradinho aqui, vocês viram? Olha só que cheiroso. Vocês pegaram, né? Uma caveira, pô. É Halloween. Vocês não entenderam? Então o Red Dead Redemption port para a versão de PS4 vale muito a pena recomendar aqui pro senhor e justamente por conta disso, né? É um jogo que está hiperinflacionado absurdamente caro, não vale nem um pouco a pena aí, pelo menos no meu ver de simples pessoa pobre, então vale muito a pena mesmo você alugar ele, está saindo pelo valor de 30 reais ou aluguel de 7 dias. Dá pra platinar o Red Dead Redemption em 7 dias, o Dog? Fica apertado, fica um pouquinho apertado, mas mesmo que você alugue ali os outros planos, né? O de 16 ou de 24 dias, você ainda consegue economizar muito dinheiro, cara, porque mesmo assim ainda fica menos de 100 reais, tá ligado? Então você consegue super barato ali alugar o jogo, platinar, fazer 100%, e se divertir com esse port que agora acabou de sair a notícia, a notícia ontem, que o jogo agora no PS5 roda a 60 FPS em 4K. Então pra você que não tem oportunidade de jogar, o pessoal que já platinou ele perdeu essa oportunidade de jogar o jogo a 60 FPS, fica esperto que agora você tem essa possibilidade, 60 FPS em 4K, se tiver o PS5 aqui lá. Mas é isso, barato, barato, muito barato, tá louco, muito mais barato, compensa muito mais que comprar, tá doido. Como quinta recomendação aqui, pessoal, temos o Remnant 2, um título que eu tava louco pra jogar, que está aqui com o pacote Ultimate Edition, né, do PS5, no pessoal da XP, está saindo por R$25,00, sete dias, outro que com certeza eu vou correr atrás da platina pela XP, não tenha a menor dúvida disso, o Remnant 1 eu joguei demais, o Remnant from the Edge foi responsável por trazer muita gente aqui pro canal, não esqueça de comentar aí embaixo se você chegou aqui no canal através dos vídeos do Remnant, porque sim, foram vídeos que eu gostei muito de fazer, foram conteúdos que eu gostei muito de trazer aqui pros senhores e eu sei que muita gente acabou conhecendo o canal através desse tipo de conteúdo. E R$25,00, uma versão Ultimate ali pro PS5 que é um jogo que tá absurdamente caro na PSN e você consegue platinar ele até que rápido, só dependendo um pouquinho ali de sorte, né, porque assim como o primeiro tem coisas ali que são específicas de sorte, você consegue ali de boa fazer essa platina em sete dias, papo reto mesmo, vou sim trazer conteúdo de platina dele o mais rápido possível, tá, ainda não aluguei ele pro pessoal, mas quero sim pegar ele pra trazer conteúdo pros senhores, tá, o Emanente 2 aqui junto com o Lies of P são sem sobra, ah não, o último, o último, pode crer, tem três jogos aqui então junto com o Emanente 2 que são os que eu mais tô hypado pra poder trazer pros senhores aqui conteúdo, tudo isso através do pessoal do XP, então só tem a agradecer. Bora pro próximo que temos aqui dois jogos, irmão, com o mesmo aluguel que é da mesma franquia e se você sabe do que eu tô falando é porque você já viu esse vídeo aqui que é o Platinano Sagas da série Life is Strange, fiz o último Platinano Sagas que a gente teve aqui no canal e ele foi da saga Life is Strange onde eu falei do Life is Strange Remastered que junta aqui o Life is Strange 1 e o Before the Storm que é a DLC independente que já tinha uma platina no próprio PS4 e o Remastered aqui simplesmente junta esses dois jogos, muda ali umas questões gráficas e traz-se títulos também pra PS4 só que dessa vez com outras platinas, né, cada jogo ali com uma platina em respectivo, então a gente teria aqui a possibilidade de fazer a platina de Life is Strange 1 e o Before the Storm, duas platinas na mesma conta, afinal de contas a gente tá falando da Life is Strange Remastered que conta como um jogo apenas, né, essa conta aí então tá sendo R$25 por 7 dias, não preciso nem falar aqui se você conhece um pouquinho ou simplesmente ver o meu vídeo ali que eu coloquei aqui agora no card falando da série Life is Strange e você sabe que é mais do que tempo suficiente pra você platinar, claro que se você quiser seguir muito na calma aí não dá tempo de platinar os dois, mas se você quiser fazer um ruchadão ali, pô, dá os dois tranquilo, mano, em 7 dias, papo reto mesmo, ótima recomendação, de custo-benefício que R$25, duas platinas num jogo que tá absurdamente caro se você não teve oportunidade de jogar ou então simplesmente quer aumentar o seu card de forma legítima, Life is Strange Remastered é uma excelente recomendação, cara, porque é a mesma lista do Life is Strange 1 e Before the Storm, então só tem a ganhar, papo reto. E chega a nossa última recomendação, pessoal, faça aquele convite padrão para os senhores, o estilo de conteúdo apoia a gente aqui com um like, comentário bonito, não se esquece de se inscrever aí no canal e mandar um vídeo aí para algum amigo se você quiser, se você sentir interesse, se você curtir mesmo, não se esquece de clicar no link aí da descrição, o primeiro link é o da XP Games, o meu link de parceiro, clica lá, faça seu cadastro, aluga joguinhos ali com o pessoal da XP porque tenho certeza absoluta que vai sair muito mais barato e de forma muito mais segura, afinal de contas, eu que tô recomendando, então, claro, padrão, vai pagar 300 conto por às vezes um jogo que você só vai zerar, platinar e nunca mais ver, você pode simplesmente pagar 30 para fazer a mesma coisa que você ia fazer, zerar, platinar e nunca mais ver, simples, né? E bora aí para a nossa última recomendação, que essa aqui se encaixa perfeitamente nesse sentido, hein, mano, papoeta, eu quero muito jogar, mas eu tenho certeza absoluta que pelo tipo de jogo, cara, eu não acho que eu vá voltar a jogar ele depois da platina, tá ligado? Que é Atomic Heart, sim, eu quero muito jogar Atomic Heart desde a época do lançamento, ele tava disponível no Game Pass desde a época do lançamento, olha só o Game Pass, e aí Sony, e aí Genwire? Não, quer dizer que Genwire já tá saindo, né? Atomic Heart, então, ele está saindo por R$35, sete dias, ele tá um pouquinho mais caro que os outros jogos, mas vale muito a pena mesmo, Atomic Heart não tem uma platina difícil, tá, pessoal? Não encontrei muitos guias dele na internet, mas o Ubidog do Futuro tá colocando aí as informações, e o que eu posso dizer para os senhores aqui é que o troféu, que é um dos troféus mais difíceis do jogo, que é o de zerar na dificuldade mais alta, você tem até uma possibilidade de fazer um glitch aqui que é muito do manjado, muito do faceiro, faceiro, mano, que isso? Que é um glitch muito do manjado, muito do conhecido pela galera, que é simplesmente zerar o jogo, voltar o save antes ali na dificuldade mais alta, e pronto, você já tá no chefe final do jogo, e você só derrota ele que você zera na dificuldade mais alta. Glitchzinho, mega manjado aí de outro jogo, que se eu não me engano o Kena tem isso, então tem uma porrada de jogo aí que tem essa possibilidade de você fazer esses glitches, e aqui em Atomic Heart tem isso para um dos troféus mais dificinhos no jogo, que é o troféu de zerar na dificuldade mais alta, tá? Vale muito a pena mesmo essa recomendação, é um jogo sem sobra de dúvidas excelente em questão de gameplay ali, em questão de história, eu não sei muito, eu confesso que eu fiquei meio desmotivado para pegar ele pelo preço que ele estava sendo cobrado aqui, mas sem sobra de dúvidas seria um jogo que eu abraçaria fácil ali se tivesse ali no catálogo de assinatura, como estava no Game Pass. Como ele não tá, a XP aí vai me salvar nesse sentido, cara, que eu com certeza vou trazer o conteúdo dele aqui e futuramente um guia de platina, porque é sim um jogo que eu quero muito jogar, isso, e assim o jogo que eu quero trazer conteúdo para os senhores. Beleza? É nóis? Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, o nome que vocês estão vendo de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço especialmente pela assistência, valeu mesmo XP por ter apoiado aqui a gente a fazer esse tipo de conteúdo e trazer mais lançamentos, é isso, tamo junto? Eu sou o Bulldogs e quando a gente já gostou o conteúdo já sabe, não é, então valeu, por favor, tchau,